Ai que dia lindo né Kai? Ai tá mesmo Será que a festa vai ser do que hoje? Não sei do que a Raíssa escolheu Ela nem falou nada pra ninguém né? Do que ia ser a festa Pois é Ai eu tô meio assim com o paredão Acho que dessa vez eu saio Acho que eu que vou sair Vamo entrar ali em cima mesmo? Ah não, só eu? Bom, eu quero comer primeiro Eu quero entrar na piscina Quer comer primeiro? Você trouxe a chile por acaso? Tem que fazer a comida Eu já disse, a chile é pra pentear meu cabelo Ai que saco Eu não sei, acho que eu também quero comer primeiro Flávio, vamo comer primeiro Depois a gente entra Vamo comer primeiro pô Nossa gente, a comida tava boa né? Nossa, tava uma delícia Simplesmente maravilhosa Poxa, eu nem comi Não comeu não Raíssa Três pratos de comida e não comi É verdade eu comi sim E ainda repeti a sobremesa, meu Deus Ai eu quero ver minha festa hoje Tropical E aí Tampai E aí E aí Tampai Tampai